Bem amigos, voltamos aqui novamente, hoje diretamente aqui da cidade de Guarujá Vamos dar uma rodadinha aqui, 10 minutinhos aqui, mostrando pra vocês as belezas naturais da região Tá chegando aqui no canal, pessoal? Aperta o botãozinho aí, já se inscreve Todo dia às 8 da manhã nós temos uma novidade aqui no canal, sempre transmitindo de algum lugar do nosso país Ok? Não deixe de ativar o sininho, mas ative na opção todas, porque se você somente ativar o sininho O Youtube vai te mandar notificações apenas de alguns vídeos aleatoriamente Fica mais essa dica aí, novidade da estrada sempre trazendo uma dica aí de como conhecer algumas cidades Dicas de desvio de pedágio, dicas de restaurantes, dicas de manutenção, faça você mesmo, enfim Sempre trazendo uma novidade aqui no canal pra vocês, ok? Então, sem mais delongas, sem muita enrolação, vamos para as imagens, porque é o que tem pra hoje Diretamente aqui do Guarujá, litoral paulista Voltamos aqui novamente, diretamente aqui da cidade do Guarujá Nós pegamos aqui a Avenida Demar de Barros Porque nós adentramos na cidade através da balsa E agora estamos seguindo aí em direção aí à parte central da cidade Onde estaremos registrando todo o percurso aí para conhecermos um pouquinho dessa cidade Aqui no litoral paulista É isso aí, ó Vamos aí apreciando as belas imagens da região No momento aqui eu estou sem informação de bairro Se o GPS não está dando informação de bairro Mas enfim A saída para São Paulo, pessoal, é aqui, ó Se mantendo aqui à esquerda Você estará se dirigindo aí às rodovias imigrantes e Anchieta Ok? Então vamos adentrar aqui na cidade agora Nos mantendo aqui à direita Estamos entrando aqui na região Estamos entrando aqui na cidade Na parte até bem bonita da cidade, né? Já vi ali um anúncio ali de um restaurante ali com um festival de camarão Excelente pedido até porque nós estamos na hora do almoço agora, pessoal Aí, ó Restaurante de self-service aqui, ó Show de bola Você observa, é barato, 13 pila Vamos seguindo aqui Essa região aqui eu estou sem informação de bairros A gente vai seguindo o fluxo aqui Ok? Olha aí, pessoal As plaquinhas marrons aí, ó Só praia, hein? Iniciada Pernambuco e Perequê Vamos aí, atravessando aí, ó A principal aí Vamos seguindo aqui Vamos seguindo aqui A região, né? Isso aqui é a Rua Montenegro Engraçado que não tem informação de bairro, não Nem o GPS aqui está dando informação de bairro aqui Nessa região Interessante, né? Então vamos seguindo aqui, né? Estou conhecendo essa região bonita aqui, hein? É uma região muito bonita Isso aqui deve ser o IPTU mais caro da região aí, ó A praia está logo aqui do lado A nossa... A nossa direita do vídeo aqui está a praia Claro que a gente está indo pela parte interna Entendeu? Ah, e outro restaurante aí baratinho, hein? R$13,90 Cheio pra caramba Nossa Hospital Santo Amaro Aqui deve ser uma região hospitalar Que aqui antes do Santo Amaro Tinha uma clínica de fratura E ali na frente, ó Olha lá Hospital Dom Domênico Dois hospitais grudados um no outro Uma clínica de fratura Ó Pronto-socorro, viu? A região aqui Onde concentra os hospitais da cidade Outro restaurante aqui, ó É, vamos aí, né? Vamos aí Vamos desbravando aqui a região Vamos conhecendo a região Também não Não conheço aqui Não domino aqui essa região E... Está sendo novidade pra mim aqui Juntamente Com vocês aí no vídeo aí Algum morador da região Quer dar alguma sugestão aí Do... Do bairro aí Nos comentários Sinta-se à vontade Ok? Ó Aqui a placa aqui De acesso à Praia da Enseada E nós vamos seguindo aqui Na Avenida Emílio Carlos Mercado aqui da Rede Mundo Açúcar Acesso aqui ao Teatro Municipal Continuamos aqui A gente está verde A gente vai seguindo, tá? Seguindo Tem uma faixa exclusiva do ônibus aqui, ó A direita E eu continuo sem informação de bairro, pessoal Não consigo dizer pra vocês o nome do bairro, não Só sei que eu estou aqui na... Em Rio Dom Pedro I Restaurante do Alcides Pizzaria Alcides É, uma região... Muito bem tratada Uma região bonita É o cara aí levando um sofá na bicicleta Olha, pessoal Olha aí O cara está levando um sofá na bicicleta Nossa É, quando você quer fazer as coisas Tem jeito pra tudo, né? O cara está com um sofá na bicicleta Vamos seguindo aqui Acesso ao bairro Vila Júlia Não sei se aqui é Vila Júlia Só vi a placa de acesso ali Mercado aí Center Castilho Não é mercado não Parece ser loja de material de construção Vou seguindo aqui Bom, pessoal Nosso vídeo está começando a ficar longo aqui Nós vamos abrir um outro vídeo aqui Na região Você que chegou até aqui Nesse ponto do vídeo aí Já deixa seu likezinho aí Que é a forma que você tem de Me dizer que você gostou do conteúdo Quero desejar a todos aí Uma semana abençoada aí Diretamente aqui da Cidade do Guarujá Nós vamos finalizando Mais esse vídeo aí Com chave de ouro, pessoal E curtam mais um pouquinho Das belas imagens da região Porque, como eu costumo dizer É o que tem pra hoje, pessoal Vamos que vamos que A semana tá fluindo É nóis Voi A semana tá fluindo 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 A semana tá fluindo